O que é isso? É isso? Fecha? Olha lá no olho E cora só vai ver Eaudi,講a Rochester Por que te amo Você pode se realizar Vai no outro, vai no outro. Arrocha o nome. Quero que você possa um dia, uma chance pra me ver, eu te amo. Vem ficar comigo. 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 E aí o o o o o o o o o Procura, vai falar a gente. 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 Procura, vai falar a gente.